O que? A-a-a-a-a A-a-a-a Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Ima mete o doqueiro para a caixa Vai calar na linha de dor Pra que? Se botar a ser de casa Tem que ficar quieto Eu quero Eita, Clóvis Tem tantos anos que eu tenho a língua dos anjos Eu vou falar, pai Vai falar hoje Se tu tá na rola Vamos pra cumprir Vamos sair daqui hoje renovado Toda vez que eu tô dirigindo comigo Ai, irmão Jesus me toca pra te ligar Não fica triste comigo, irmão Viu? Porque tem que ouvir o barulho Eu te digo Aleluia! Aleluia! Tem que ouvir o barulho de glória Aí outros falavam do culto Quem tava aqui escutou o Diabo Daniel falando E falou pra ele que vai coger naquela igreja de barulho Que isso? Olha! Maravilha! Maravilha! Tinha ouvido tanto isso? Glória, 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 glória Sabe o que ele disse? Enquanto ele tá congregando aqui ele tá entendendo Só faz barulho quem dá vida Eita! Eita! E o inferno fica incomodado quando você entra pra adorar Quando você entra pra adorar Nos meus ventos Jesus me ensinou algo Enquanto ele tem boca fechada O adversário ia se inchando por minha casa Neste dia que eu descobri isso Que ele engorda Por causa da minha boca fechada Minha cara feia Diz o que? Não! Sai da frente! Sai da minha frente! Aí nós sempre cantamos aqui Cada glória que tu dá um demônio caro Tem gente que entra no culto É! Que muda essa montura Não precisa disso não Não precisa não? Por isso tu tá perdendo guerra Enquanto eu entrava no culto pra morgurar Dos florinhos E eu de quem cantar o narrado Eu só pedia guerra Mas quando eu entrei Sério eu não quero saber Quem fez plancha Quem cacheou Quem vende o sapato Quem vende o sapato Eu entrei pra adorar E quando eu entrei pra adorar Eu vou tomar Eu vou tomar E aí irmão Betis Digo pra você que tem luta Mais vitória Se eu te botar aqui Eu fico aqui O resto da tarde Entra na noite Chega amanhã de manhã Vai chegar a segunda de novo E eu vou tomar A adorar A adorar A adorar Cada glória que tu tá É o demônio que tá Aí O irmão trouxe aqui Que expulsaram o dia vinte Eu vou pegar filho de uma prostituta E eu escutei ele falando Que crente Mas profeta Não bate boca Não Profeta Aê Aleluia Aí se eles estão franquos Fazer uma visita Uma banca E eu colo do ronço E aí o cudo Acabou Fechou Quantas pessoas tem lá E ai Tem x irmão Irmão Foram E aí Que fechou Cada glória que tu tá É o demônio que cai Aí tu tá E aí Porque já Eu não tenho O corpo ele tá aberto! Nós chegamos aqui, Pela quarto terreiro Jesus, ou fecha, Ou me aceita, Ou mete o pé, ou desce a seu futuro. Pergunta pra mim, qual os tem? Qual é? Nenhum, fechou? Porque eu entro aqui, não vou adorar! Só que tem alguém disfarçado por aí! E cada glória que tu dá, O meu moro cai! Cada glória que tu dá, Meu moro cai! Cada glória que tu dá, Meu moro cai! E aí E aí E aí E aí